Consegui? Vamos falar dos apologistas. Existe uma certa conexão entre um assunto e outro, o que nós estamos tratando. Houve perseguição à igreja? Houve. Perseguição física nós falamos, só que houve também perseguição intelectual. E é isso que nós vamos tratar agora. E aí surge a figura dos apologistas. O que é uma apologia? É uma defesa. Um apologista é um defensor da verdade. Esses apologistas, eles aparecem desde o início. Na verdade, o primeiro ataque intelectual à fé cristã veio com os judeus, foram os primeiros a atacarem o cristianismo. E lá no Novo Testamento nós já vemos como é que é a linha de defesa do cristianismo em relação aos judeus. Já no Novo Testamento a gente vê isso. Quem é que lembra? A linha é sempre a seguinte. O cristianismo é uma continuidade do judaísmo. Porque é a vinda do Messias prometido. Então sempre a igreja teve o Antigo Testamento como suas escrituras, porque não é nada mais nada menos do que uma continuidade. E o judaísmo, quando ele não migra para o cristianismo, ele estagnou. Ele errou. Ele errou o alvo. Quem é que lembra? Onde no Novo Testamento que nós já temos defesas nessa linha? Vamos lá. Provinha. Prova oral. Defesa nessa linha de que o cristianismo nada mais é do que uma continuidade do judaísmo. Em Atos. Pedro em Atos. Tem um exemplo melhor em Atos. Estevão. Perfeito ali, né? É uma apologia bem clara em que ele mostra toda a sequência e apontando para essa linha de raciocínio. Temos uma carta também no Novo Testamento que praticamente trabalha só isso. Qual é? Qual é a carta? É de Hebreus. Hebreus, exatamente. Hebreus. É a carta... Também trabalha exatamente isso. Uma continuidade em relação ao judaísmo. É isso que o livro de Hebreus trata. Que segundo Lutero cria, né? Foi escrita por Apolo. Também é um nome duvidoso porque também é um nome de um deus grego. Apolo de Alexandria, né? O grande pregador. É isso aí. Não vou dar por causa do deus grego, né? Mas é nome duvidoso. Tito já está nessa turma aí. Só que eu quero trazer alguém realmente mal com o meu lado. Eu já trouxe o Augusto e quero ver se trago mais alguém. Rafael é anjo, né? Esse aí escapou. Esse aí escapou. Esse aí escapou. E essa briga com o judaísmo continua depois. Não é só no Novo Testamento, não. Há um ataque muito forte de alguns judeus. E um livro que existe da antiguidade é um livro do Justino Mártir, em que ele conta... Justino Mártir é um pai da igreja. Ele conta de um debate que ele teve com um judeu helenista chamado Trifo. O nome desse livro é Diálogo com Trifo. E é um livro muito interessante. Há um debate entre os dois, muito bom, em cima das escrituras. O Justino começa a trazer todo o texto possível e imaginável. Tem até uns fatos pitorescos, que ele traz um texto lá de Salmo 96, 10, que ele vai e cita e acha que está abafando. Que é Salmo 96, 10. Ele pega e diz para o Trifo o que ele tinha a dizer daquele texto. Que diz assim, Dizem entre as nações, do madeiro reina o Senhor. Salmo 96, 10. Do madeiro reina o Senhor. Então, Jesus Cristo reinando da cruz. Aí o Trifo pegou, foi pegar a Bíblia dele e falou assim, ó, isso aqui eu não tenho aqui não. Na minha Bíblia não está escrito assim não. Na minha Bíblia, Salmo 96, 10, diz Dizem entre as nações, reina o Senhor. Exatamente. Aí o Justino dá uma de esperto e fala, ó, está vendo? Isso aí são esses rabis de vocês que já foram lá e tiraram. Tiraram aquele pedaço ali. Quando na verdade não era nada disso. Era algum escriba cristão que tinha incluído um pedaço ali. E o Justino estava com essa cópia que não estava fiel ao original. E o Trifo tinha o Velho Testamento em hebraico. E o Justino tinha o Velho Testamento a septuaginta, a versão em grego. Já com esse copista que achou que estava abafando, né? Botou lá em homenagem ao Senhor do madeiro. E são fatos pitorescos assim. Esse debate durou dois dias e ninguém conseguiu mudar a posição do outro. Mas é impressionante nesse livro. Eu nunca vi o livro, mas tenho os testemunhos nesse sentido. De que houve um tratamento extremamente cortês entre eles. Um tratamento em excelente nível. Eles se tratam como amigos no final. Uma situação que não perdurou no futuro. Depois a relação cristãos e judeus passou a ser péssima. Os rabis lançaram lá o tal do Talmud babilônico. Atacando e jogando anátema para todo lado em cima dos cristãos. E os cristãos começaram a usar expressões do tipo assassinos de Cristo para os judeus. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, foi um dos que utilizou esse nome. E perpetuou esse nome aí. Quem são os judeus? São os assassinos de Cristo. Então a situação se deteriorou. Agora isso, o judaísmo, houve então esse tipo de conflito aí com o judaísmo. Mas o principal é com o paganismo. O principal é com o paganismo. Pode passar ali. E aí nós temos várias obras da antiguidade aí, escritas por cristãos, para defender o cristianismo. Nós temos essa epístola a Diogneto. É um material muito interessante, com uma boa visão da graça. Porque uma coisa que é interessante dessa época aí da história da igreja, é que ninguém entendeu a graça. Ninguém. Tinha que esperar chegar Agostinho para entender Paulo, porque ninguém tinha entendido Paulo. E essa epístola chega perto. E ela é muito bonita. Ela usa a expressão de que os cristãos são a alma do mundo. Ela tem, assim, momentos bem interessantes. Esse Octavius de Minícius Félix é a história de um diálogo entre Octavius e Cecílius. Esse Octavius era cristão e ele, então, começou a discutir com esses Cecílius. E ele acaba convertendo os Cecílius. E é interessante que, já naquela época, quando você pega esse material, que é lá do segundo século, você já vê os mesmos ataques à fé cristã que existem hoje. É impressionante como é sempre as mesmas coisas que se diz. Não há, assim, novidade. É sempre a mesma coisa. Esses ataques que vinham de fontes pagãs, normalmente de filósofos e tal, eram ataques sofisticados. Nós temos um famoso que é um livro do Celso, Celsus. Esse Celso, não tem no Celso aí, não, né? Eu estou louco para trazer alguém para mim. Esse Celso publicou o livro Verdadeira Razão, em que ele ataca, destrói mesmo o cristianismo. E aí vem o Orígenes, que era um gênio, que é aquele que a mãe preservou escondendo a roupa. O Orígenes, ele escreve um livro famoso que se chama Contra Celsum, em que ele rebate todas as acusações do Celso. Então, os apologistas, é sempre esse trabalho de escrita, é sempre esse trabalho de ataques, e eles daí se defendem, esses ataques mais sofisticados, mas também havia ataques intelectuais mais grosseiros. E o interessante, que depois o João vai mostrar, é uma pichação que existe hoje em Roma, nas ruínas lá. Existe uma pichação na parede, com uma figura de um burro crucificado, um homem com cabeça de burro, e embaixo escrito, Alexandre adora o seu Deus. Ou Alexandre adorando o seu Deus. Isso é encontrado hoje lá, na verdade o que é? É uma gozação de algum vizinho mala lá, do tipo do... Que não gostava do Alexandre, não gostava dos cristãos, e então fez ali, claro, uma referência a Cristo daquela maneira em que ele procurava desonrar a Cristo. O Justino Mártir escreveu a primeira e segunda apologia contra os pagãos. Esse homem era um homem de grande inteligência, de grande capacidade, e ele é o principal apologista. Vejam que ele defendeu a fé cristã, tanto contra os judeus como contra os pagãos. Na verdade, nós temos que agora parar para pensar um pouquinho, porque a relação entre o judaísmo e o cristianismo é evidente, é simples de ver. Mas a relação entre o cristianismo e o paganismo é um pouquinho mais complicada. E aí havia um problema, havia uma dificuldade. Como tratar a cultura em que a igreja está inserida? Como ver a cultura? Como encarar? Devemos pegar o que se sabe, o que se conhece na cultura pagã e trazer para dentro da igreja, ou devemos nos afastar completamente? Isso foi um problema muito sério, uma dificuldade muito grande para a igreja saber como tratar isso. Daqui a pouco nós vamos ver em detalhes como que isso funciona. Na verdade, nós temos duas abordagens, duas formas de tratar a cultura nessa época dos apologistas. Pode passar? Cristianismo e cultura, duas abordagens. Uma é a abordagem de Clemente, de Alexandria. Clemente, como um homem de Alexandria, evidentemente ele tinha em alta conta todo o conhecimento que já existia, conhecimento pagão, todos os escritos filosóficos, tudo para ele era de grande valor. E ele, então, ele enxergava assim, quando ele era perguntado se os cristãos deveriam repudiar todas essas coisas, ou abraçá-las, o Clemente respondia, se alguém precisa de comida, deixe-o ordenhar a ovelha, se precisa de roupa, deixe-o tosqueá-la, da mesma forma, deixe-me usufruir da erudição grega. Ele achava que todos os filósofos pertenciam aos cristãos, que aquilo tudo era dos cristãos, e que aquilo tudo era para ser usufruído pela igreja, e não jogado fora. Essa era a postura do Clemente de Alexandria. Não é à toa que venha de Alexandria esse pensamento. E o Justino Marti tem uma frase famosa dele, em que ele dizia que onde quer que haja verdade, ela vem de Cristo e pertence a nós. A mesma atitude. É verdade? É nossa. Então vamos pegá-la para nós. Essa é uma atitude, a atitude de integrar essas coisas no cristianismo. E a outra atitude, saindo de Alexandria, que é no norte da África, e indo mais para o ocidente, mais para o oeste, nós chegamos em Cartago, também no norte da África, e lá nós encontramos Tertuliano. E Tertuliano tem uma postura oposta. Ele acha que não deve haver nenhum vínculo entre a igreja, entre a fé cristã, e a filosofia grega, o pensamento dos pagãos. Quem é que está certo? Pergunta difícil. Na verdade, a postura de Clemente, e que também foi depois a postura de Orígenes, que é sucessor de Clemente em Alexandria, é uma postura perigosa, porque ela leva facilmente a um sincretismo. Parecido com o que existe hoje em dia, quando a gente pega e inclui a ciência dentro da igreja, e aí acontece coisas como as que o Nilton pregou hoje de manhã, de pessoas que misturam o relato bíblico com o evolucionismo, ou então no tratamento das vidas das pessoas na igreja, você começa a misturar a palavra de Deus com a psicologia, por exemplo. No fim, você não sabe se você está realmente tratando pela psicologia, ou pela Bíblia, você já não sabe mais. Começa a haver uma mistura, começa a haver um sincretismo, e não é à toa que em Alexandria floresceu o gnosticismo valentiniano, porque você acaba abrindo o caminho para todo tipo de sincretismo, mistura de religiões. Cartago, nós temos Tertuliano. Tertuliano é uma grande figura da história da igreja, já citei ele várias vezes aqui, e esse Tertuliano foi um homem que era um advogado, ele se converteu mais ou menos na meia-idade, em torno de 40 anos, e ele era um homem muito enérgico, muito combativo, gostava de uma briga, e grande orador, grande pregador, extremamente dogmático, firme nas suas posições, e ele não gostou nada da atitude que Alexandria tinha em relação aos gregos. ele disse, eu tenho aqui uma frase dele, deixa eu ver onde é que está, é uma famosa frase, que talvez vocês já tenham escutado, o Tertuliano tem várias frases famosas, em que ele pergunta o seguinte, o que tem Jerusalém com Atenas? já ouviram essa frase? é dele? o que é que Atenas tem a ver com Jerusalém? o que é que tem a academia com a igreja? o que é que tem os hereges a ver com os cristãos? essa era a posição dele. e o Tertuliano, na verdade, ele era um pouco exagerado, e nessa posição dele também tinha problema, na primeira nós tínhamos esse problema de sincretismo, começa a misturar tudo, no fim você já não tem mais um cristianismo puro, e no caso do Tertuliano, você tem um isolamento da igreja em relação à cultura, ele se isola, e você começa a ter um cristianismo estranho, e o Tertuliano tinha umas frases que não ajudavam nada, o Celso criticava, o Celso que eu falei antes, é um crítico dos cristãos, ele criticou no seu verdadeira razão, ele disse o seguinte, que os cristãos dizem, não faça perguntas, apenas creia, e isso para o Celso era inadmissível, e o Tertuliano eu acho que ele ia um pouco nessa linha, porque olha só essa frase dele, que sempre deixou todo mundo estupefato, ele dizia assim, eu creio, porque é absurdo, o filho de Deus morreu, isso é crível, porque é uma tolice, e ele foi morto e ressuscitou, isso é certo, porque é impossível, esse tipo de atitude não ajudava nada, porque na verdade, pessoas como Celso achavam isso, uma coisa irracional, e o cristianismo não é irracional, então esse aí é um outro extremo que o Tertuliano foi, que também não foi muito legal, o Tassiano, que é outro pai da igreja, esse foi pior ainda, ele era mais radical ainda, e o monasticismo medieval, os monges medievais, não foram numa direção muito diferente não, eles foram mais ou menos nessa direção aí, tem aquele livro, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que eu nunca me atrevi a ler, porque dizem que é terrível de ler, porque ele escreve um monte de línguas diferentes, porque cada monge fala numa língua diferente, e tem até um monge lá que fala todas as línguas juntas, ele sabia tantas línguas na história, do Humberto Eco, ele sabia tantas línguas diferentes, que no final ele não sabia falar nenhuma, então tem trechos lá em que esse monge fala, que daí ninguém entende nada, porque é misturado as várias línguas, então é uma coisa esquisita, mas nesse livro, o filme dá para assistir, o livro é complicado de ler, mas ali tem a história, a história gira em torno de um monge, que queria dar um jeito de se livrar das obras de Aristóteles, então é dentro dessa atitude aqui do Tertuliano, ele queria se ver livre das obras do Aristóteles, o livro gira em torno desse tema. Quem é que está certo? Quem está certo? Vejam bem gente, aqui a gente tem que pensar assim, a igreja é uma só, quando um cara lá em Alexandria fala uma coisa, me afeta aqui, porque não existem várias igrejas, existe uma igreja única, é a igreja católica que nós falamos antes, essa época ainda é uma época em que a igreja é uma só, então um se preocupa com o que o outro pensa, é diferente de hoje em dia, em que todo mundo é meio independente e tal, a igreja é toda dividida, não, não, nesse tempo não, quem é que será que estava certo? Para que direção a igreja deve ir? Isso foi difícil, e não existe resposta fácil para isso, na verdade esse problema do cristianismo em relação à cultura, sempre foi um problema, e é um problema hoje ainda, o quanto da cultura você aceita, o quanto não, você pode assistir um filme de Hollywood? É errado um cristão fazer isso, ou é certo? Um irmão vai dizer que é errado, outro irmão vai dizer que é certo, um irmão diz que podemos usufruir disso, o outro vai dizer que não, o problema continua gente, o problema continua. Pode passar? Existe uma classificação interessante, do Richard Niebuhr, em que ele classifica assim, a relação dos cristãos com a cultura, e isso a gente vê ao longo da história da igreja, vai aparecendo esse tipo de tensão, existe a situação, Cristo contra a cultura, quem é que tem esse tipo de situação, que nós já vimos aqui? Tertuliano, Cristo contra a cultura, bem típico, Cristo da cultura não é o Clemente, nem o Origines, aí aparece uma outra pessoa, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é o Eusébio, o Eusébio de Cesareia, o pai da história da igreja, esse aí entra ali, Cristo da cultura, temos o Cristo acima da cultura, que aí sim entra o Clemente, e entra também mais para, entra o Origines, e entra mais para, mais tarde, Tomás de Aquino, em que a cultura, ela é, nós temos que extrair da cultura, o que é bom para nós, Cristo fica sempre acima, mas a gente usufrui, da cultura que está em um nível um pouco mais baixo, aí tem a quarta visão, Cristo e cultura em paradoxo, que é a visão do Lutero, em que Lutero dizia, há uma tensão contínua, não dá para resolver, aceite, aceite, vai ser sempre assim, não dá para resolver, e a última visão, Cristo, o transformador da cultura, que é a visão tipicamente de Calvino, e também, podemos encaixar ali, Agostinho, nós vamos depois tratar dessas pessoas, a gente vai ver esse tipo de situação, mas sempre foi um problema, continua sendo, o livro do Nibur, também não resolve o problema, ele só coloca o problema, não dá a solução, acho que ninguém vai dar nunca a solução, isso é sempre um problema na igreja, e eu acho que sempre vai ser, pode passar? João? essa aqui, aquela, pichação, que foi colocada lá no, no muro ali, daquele vizinho mala, aqui, representando a cruz, aqui uma figura, com a cabeça de um, burro, e aqui, Alexandre adorando ali, o burro, então, quer dizer, se tem um adorando um burro, seria mais ou menos assim, um burro adorando outro burro, e aqui nós temos o Justino Márter, figura dele, próximo, aqui nós temos, o famoso farol de Alexandria, o porto de Alexandria também, aqui o farol, onde já foi falado ali, inclusive da biblioteca lá de Alexandria, e aqui nós temos o Clemente de Alexandria, que também o Juliano, falou ainda há pouco sobre ele. Alguma pergunta aí, em relação aos apologistas? A primeira é, em relação ao que quer dizer, o que se quer dizer exatamente com cultura, cultura aí no caso, é o que nós costumamos chamar de mundo, né? Na verdade, é tudo, é toda a forma de ser, os valores, as ênfases, a maneira de viver, das pessoas que são do mundo, as filosofias que elas seguem, como elas constroem o pensamento delas, a maneira delas aprenderem, as ênfases, tudo isso é a cultura. Nós devemos trazer isso para dentro da igreja, ou não? Nós devemos ser semelhantes a eles, ou nós devemos ser radicalmente diferentes deles? Sempre foi, né? É hoje, inclusive. Nós temos grupos de cristãos, desde o Emish, que não se mistura em nada com a cultura, até o totalmente mundano, que sai no bloco de carnaval, sem problema nenhum. Certo? Então, existem essas gradações aí. Numa igreja católica, isso seria um problema seríssimo. Uma igreja única. Hoje as igrejas são divididas, então um não se preocupa muito com o que o outro faz. Mas naquela época, afetava. Quem é que está certo? Para onde a igreja deve ir? Quem é que nós devemos ouvir? Devemos ouvir Tertuliano ou devemos ouvir Clemente? É o problema.